Hey guys! O nosso primeiro tópico no curso I Speak é Making Plans, fazendo planos. Escolhi esse tópico porque, querendo ou não, nós constantemente fazemos alguns planos e conversamos sobre eles. Seja um simples plano de ir ao cinema no sábado, ou um plano global de estudar no exterior ou visitar os Estados Unidos, por exemplo. O curso I Speak, em inglês com a Yulia, é o curso que vai te preparar para a comunicação no dia a dia. Então, acho essencial poder falar sobre seus planos em inglês. Let's go! E a frase-chave de hoje será I'm going to. Estou planejando algo. I'm going to explain this topic to you. Eu tenho um plano de explicar esse tópico para você. Yulia, mas go, going, não significa ir? Indo? Sim, sua pergunta foi ótima. Às vezes essa expressão pode gerar algumas dúvidas. Vamos comparar os exemplos agora. I'm going to Disneyland. Eu estou indo ao Disneyland. I'm going to the movies with my friend. Estou indo ao cinema com meu amigo. Aqui usamos going no sentido comum. Going, indo. Mas tem também uma expressão em inglês que usa o verbo go no sentido de fazer um plano. Mais um verbo. Eu planejo. Eu pretendo fazer algo. I'm going to book a hotel. I'm going to call my friend. I'm going to buy a ticket. Agora, como você vai dizer sobre os planos da sua família? Nós planejamos. Planejamos visitar Miami. We are going to have fun. Planejamos nos divertir. Então, para falar sobre seus planos em inglês, você vai construir a frase da seguinte forma. Pronome. I, you, he, she, we, you, they, verb to be conjugado, going to e um verbo no infinitivo. I am going to. You are going to. My friend, he, she is going to. We are going to. You are going to. They are going to. Agora, uma pegadinha. Como perguntar alguém sobre seus planos? Em inglês. Em inglês, na hora de fazer uma pergunta, temos que inverter a ordem das palavras. Ou seja, o verbo vai para a primeira posição. You are going to study. Estou afirmando. Você tem um plano de estudar. Are you going to study? Agora, estou perguntando. Are you going to study? He is going to be fluent in English. Estou afirmando. Ele vai se tornar fluente em inglês. Agora, vamos fazer uma pergunta. Is he going to be fluent in English? Bom, no more theory. Chega de teoria. A partir de hoje, vamos botar tudo isso na prática e implementar essas frases na sua rotina. Combinado? Uma dica poderosa. Pega sua agenda, que você costuma usar no dia a dia. Se não tiver, recomendo comprar uma. E, diariamente, você vai anotar seus planos em inglês. Usando a frase, I am going to. Ou, I am not going to. Pode anotar seus planos e planos dos seus amigos e familiares. Fazendo assim, você vai treinar várias coisas ao mesmo tempo. Você vai decorar dias da semana. Você vai aprender a falar sobre seus próprios planos fluentemente. Você aprenderá vocabulário novo. Claro que vão surgir muitas dúvidas. Por exemplo, não vai saber como dizer agendar uma visita. Aí, você pode sempre usar um dicionário online. Não tem problema. Eu recomendo o dicionário que se chama reverso. Assim, você vai complementando uma frase básica com mais vocabulário que você pessoalmente está precisando. Agora, eu te pergunto. Are you going to do this? Você pretende fazer isso? Are you going to do this? Escreva nos comentários sua resposta em inglês.